A desocupação de um terreno que acontece agora, nesta manhã, na região metropolitana de São Paulo, onde mais de 400 famílias deixaram uma área que encara a Pico Iba, aonde vai ser construído um viaduto. Os moradores que inclusive ocupam o local há mais de 30 anos estão protestando. A polícia precisou agir, você vai acompanhando as imagens agora, porque a minha querida Fernanda Trigueiro fez uma reportagem e o Brasil, claro, vai assistir na tela da melhor emissora do país, que é o SBT e pau na máquina. Vai lá! O vídeo feito por um celular gravou a confusão entre policiais militares e moradores. A tropa de choque escoltava oficiais de justiça que iriam acompanhar a demolição. Por volta das 8 horas da manhã, os imóveis começaram a ser derrubados. Aqui viviam mais de 400 famílias. A vila municipal, que fica em Carapicuíba, na Grande São Paulo, foi ocupada há mais de 30 anos. A gente está com um efetivo considerável, mais de 300 policiais envolvidos nessa mega operação, tudo para garantir a segurança da operação e todos que estão envolvidos. Na noite passada, pessoas tentaram resistir e chegou a ter confronto. Alguns moradores, acho que inconformados com a decisão judicial, interditaram a via, tearam fogo em pneus e tudo mais. Porém, após a intervenção também da polícia militar, uma intervenção tranquila, diálogo, a via foi desinterditada, ninguém foi preso. A desocupação é somente em um terço de todo o terreno que pertence ao município. Uma área considerada de risco pela prefeitura. Para nós que estamos vendo aqui da frente, são várias casas estruturadas. Mas quando você vai para a parte de trás, que é a grande maioria das moradias, são casas bem precárias, tem um decrive de mais de 45 graus. O risco totalmente está tendo assolapamento do solo. Nós temos três laudos. O primeiro foi da Defesa Civil, que identificou que a área tem um risco imediato de deslizamento e aí nós não podemos esperar perder vidas para a prefeitura e o governo do estado tomar providência. No local, será construído um viaduto que vai ligar a área central de Carapicuíba com a rodovia Castelo Branco. A prefeitura disponibilizou caminhões para os moradores que precisassem de ajuda com a mudança. Todos que se cadastraram estão recebendo um aluguel social de 400 reais. E esse valor será pago até que o conjunto habitacional que foi prometido a eles fique pronto. As obras estão em fase de licitação e os apartamentos devem ser entregues em dois anos. Eu acho que não vai ficar muitas vezes desobrigado, né? A gente que tem condição de se manter. Eu acho que esse auxílio que o prefeito vai dar, eu acho que não vai ser suficiente para o pessoal sobreviver. Eu acho que não era para ter feito isso antes de dar uma moradia ao pessoal. Esse pessoal vai para onde? Como me fala, vai para onde? Isso aqui, gente.